Sou lindo, tesão, bonito e gostosão É o peço que eu sou, bonito dos amores A mulherada fica gritando, dizendo que sou lindo e gostoso Sou lindo, tesão, bonito e gostosão Sou lindo, tesão, tesão, tesão Sou lindo, tesão, bonito e gostosão Sou lindo, tesão, bonito e gostosão Sou lindo, tesão, tesão, bonito e gostosão Sou lindo, tesão, bonito e gostosão Sou um astro do cinema, só não sou de Hollywood E o brilho é na TV, enlouquecendo as fobosudas Me chamam de tesão e bonitão das gostosas Dizem que eu sou gostoso, sou pau pra toda obra Parece estrela de cinema, só não sou de Hollywood Sou igual o Brad Pitt, que deixa as mulheres a loucura Sou lindo, tesão, bonito e gostosão Sou lindo, tesão, bonito e gostosão Sou lindo, tesão, tesão, bonito e gostosão